Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. E para finalizar, falar sobre Carol Paife, a empresária mais uma vez se posicionou nessa tarde de terça-feira. Ela na segunda noite tinha colocado essa imagem aí que está aparecendo para vocês, uma rolha com a palavra Vasco em um pontinho de interrogação e a data 3 de 1 de 2022. E muito foi se perguntado, o que aconteceu? Eu falei que ela estava numa reunião, uma reunião parece que no mesmo restaurante que ela se encontrou com a Camila Farane, outra investidora também que apareceu no Vasco da Gama em reunião, e ela estava realmente conversando com a pessoa influente. E ela revelou essa situação, ela disse que estava conversando sobre Vasco, por isso ali estava escrito na rolha Vasco, o dia da data, porque foi uma reunião se tratando desse assunto, uma interrogação que ainda não sabe se vai ter um desfecho positivo. Ela está mexendo aí, como se fala em ditado popular, os pauzinhos, para tentar fazer alguma coisa e ajudar financeiramente o clube. A gente vai ter mais novidades nos próximos dias. Ela está tentando se mobilizar. É claro, ela tem uma pesquisa de mercado muito grande, como ela fez. Ela tem muitos dados, tem muitas informações. Ela vai tentar trabalhar em cima dessas informações para trazer alguma coisa para o Vasco. Vou deixar bem claro, se demorar, se realmente a gente vê que está sendo enrolada, a gente tem que cobrar, a gente tem que reclamar, porque de fato ela conseguiu muita coisa, muita visibilidade por meio da torcida vascaína. Mas, se tiver um retorno positivo, a gente vai ser o primeiro a vir aqui e também apoiar. Por enquanto, nada das duas coisas aconteceram. Ela está tentando se mexer, mas nada foi confirmado para o Vasco, pelo menos até o momento. A gente vai seguir de olho, vai seguir buscando informações e trazendo para vocês. Então, a gente vai deixar o vídeo aí da Carol Pfeiffer falando sobre o assunto. E, é claro, a gente vai encerrar por aqui e vocês terminam com ela. Então, se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E, é claro, como eu sempre falo aqui no meu canal, saudações Vascanas. Deixem o seu like e fiquem aí com o vídeo da Carol Pfeiffer. Pessoal, e para quem me perguntou sobre a rolha de ontem do vinho, que eu escrevi lá a Vasco, uma interrogação. Quem não sabe, toda vez que eu bebo um vinho, eu escrevo na rolha a data, o local e etc. O que está acontecendo para eu lembrar depois. E ontem foi dia de ter mais uma reunião com um parceiro meu estratégico, que vamos ver se vai rolar o que a gente desenhou. Então, por isso, Vasco e uma interrogação. Será que vai? Saberemos em breve.